O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui é a mansa, será? Desafio que vocês perdem aqui? Acho que não, pô. Não foi aqui na mansa não, velho. Olha aí, rapaziada. Se quiser não ativar o sininho aí, deixa aquele like. Olha aí, você que é isso?